Hoje nós vamos anunciar a oitava requalificação do Plano São Paulo, ou seja, hoje vamos anunciar a oitava quarentena aqui no Estado de São Paulo. Essa atualização do Plano São Paulo estabelece uma nova quarentena que vai de 27 de julho até 10 de agosto. É, repito, a oitava quarentena de duas semanas no Estado de São Paulo e igualmente na Prefeitura da capital, assim como em todas as demais 644 cidades do Estado de São Paulo. Os três principais índices, você sabe, mas é sempre bom lembrar, que medem a propagação da pandemia são os índices que controlam o número de casos, a expansão da pandemia, o número de óbitos e também quantidade de internações. E temos hoje boas notícias. Tivemos queda em todos os índices, queda de 5% no número de casos no Estado de São Paulo, queda de 4% na quantidade de internações e queda de 3% no número de óbitos no Estado de São Paulo. Com esta melhora nos índices, as regiões de Campinas, Araraquara e Arassatuba, no interior de São Paulo, conseguiram evoluir para fases menos restritivas do Plano São Paulo. A apresentação será feita na sequência em detalhes. Essa, de fato, é uma ótima notícia para os habitantes do Estado de São Paulo, uma ótima notícia para 6 milhões de pessoas que vivem nestas regiões, mas não é notícia para ser celebrada, é notícia para ser entendida e compreendida com prudência e com cuidado, como sempre recomendamos, nas fases e nesta etapa das quarentenas do Plano São Paulo. Vale lembrar também que nesta oitava requalificação, nós não tivemos nenhuma região do Estado de São Paulo que regrediu para uma fase mais restritiva. Isso também é um fato inédito ao longo do Plano São Paulo e, obviamente, pode ser entendido como uma boa notícia. Mas, repito, nós não podemos descuidar e nem relaxar. Nós temos que executar o Plano com atenção, com cuidado, com as avaliações diárias, semanais e quinzenais. Agora, são bons sinais, Bruno Covas, que demonstram o fortalecimento das medidas que temos adotado no âmbito da Prefeitura, no âmbito do Governo do Estado e também com o apoio de prefeitas e prefeitos do Estado de São Paulo. Mas sempre, repito, com prudência, com atenção e, principalmente, a você que está em casa, mãe de família, pai de família, para que siga as orientações do setor de saúde, do Centro de Contingência, o Comitê de Saúde do Estado de São Paulo. Uso de máscara é obrigatório, é lei, é lei na capital de São Paulo, é lei em todos os outros 644 municípios do Estado. Use sempre a sua máscara, sempre que sair da sua casa. Faça o distanciamento social, sempre que possível, com um metro e meio em relação a outras pessoas, sempre que sair da sua residência. E procure lavar as mãos constantemente ao longo do dia ou, se não puder, use álcool gel. São medidas protetivas que garantem a sua saúde, garantem a sua vida até a chegada da vacina, que, aliás, está a caminho. Segundo ponto, abertura de 100 novos leitos de UTIs nestas duas próximas semanas no interior do Estado de São Paulo, com uma medida preventiva e de cautela sob orientação do Comitê de Saúde. São regiões que estão nas fases vermelha e laranja ainda, e com isso vamos ampliar o cuidado protetivo para a população destas cidades. Lembro que, hoje, nós temos mais de 8 mil leitos de UTI em atividade aqui no Estado de São Paulo. São Paulo, como Estado, tem mais leitos de UTI do que a Itália, tem mais leitos de UTI do que a Espanha, tem mais leitos de UTI do que Portugal, três importantes países do continente europeu. E tem praticamente, um pouco mais, mas praticamente a mesma quantidade de leitos de UTI da Grã-Bretanha. E agora, 100 novos leitos estão abertos em regiões que estão nas fases ainda restritivas do Plano São Paulo. Os novos leitos de UTI serão implantados nas cidades de Campos do Jordão, na Serra da Mantiqueira, e Garapava, em Franca, e Jaci, na região de São José do Rio Preto, já nesta próxima semana. E até o dia 10 de agosto, todos os leitos estarão implantados e em operação. E aí